Não, não estamos no complexo prisional não, nós estamos no setor recanto do bosque, região noroeste de Goiânia, que você está vendo aí ó, muros altos, concertinas, cercas elétricas, câmeras, todo esse aparato aqui é uma forma de evitar a ação de bandidos. Essa casa aqui ó, depois de ser palco de muitos assaltos, o proprietário acabou fazendo isso aqui ó, o Cid vai mostrar pra gente, olha aqui a altura desse muro, dessa casa aqui ó, mas parece um presídio, olha aí ó, altura desse muro, tem cercas elétricas, concertinas, tem câmeras pra todo lado aqui, essa é uma forma que o morador encontrou pra ter um pouco de sossego depois de tantos assaltos. A situação aqui é tão complicada que olhando assim ó, todas as casas tem muros muito altos, olha essa aqui de frente Cidney, muros altos, casas fechadas. Essa é a única forma né, uma das formas, porque a polícia que quase não passa, não passa quase viatura à noite, entendeu? Não tem policiamento, a maneira é subir o muro e colocar cerca elétrica. Você estava me dizendo que essa casa já foi alvo de muitos crimes. Muito mesmo, muito mesmo, só que eu estou lembrada mais de 10 assaltos aí. Mais de 10 assaltos nessa casa? Mais de 10. Aí o proprietário decidiu fazer uma espécie de um presídio aí? É, uma espécie de um presídio. Pois é, agora você mora aqui do lado né, você acabou também levantando o muro? Levantando o muro. Vamos caminhar lá pra você mostrar a sua casa? Agora, como é que é pra vocês aqui? Tem muitos assaltos, como é que é a situação? Muitos assaltos, muitos furtos, não pode ir pro ponto de ônibus, porque também no ponto de ônibus aqui tem muito assalto. A rua toda aqui, todo mundo já foi assaltado. Quantos metros deve ter o seu muro aqui, Vilma? Sim. Olha aqui, eu tenho quase 1,80m de altura, tenho mais que o dobro da minha altura esse muro aqui, quase 4 metros aqui. Quase 4 metros de altura. Agora, você já foi roubada aqui? Já sim, já foi roubada aqui. Tem casa aqui que eles param até caminhão e levam tudo. Então, leva até a mudança? Leva até, nessa casa lá mesmo que você viu, eles pararam o caminhão aí e levaram a mudança. A casa que virou um presídio lá? A casa que virou um presídio. Então tá aqui, essa é a situação, uma forma de vocês terem um pouco de segurança é criando esses mecanismos aqui? É sim, ninguém sai à noite, quando sai tem que sair com mais gente, né, pra ter mais segurança. E carro aqui também, às vezes eu tô de carro, aqui é difícil chegar de carro, porque também rouba carro, meu carro foi roubado. A dona Marcia, que mora há 17 anos aqui no Recanto do Bosque, tava dizendo que sentar na porta de casa ou conversar com o vizinho aqui não existe isso mais. Não, acabou. Não tem mais como sentar. Depois de 6 horas, tá correndo o risco de ser assaltado. Agora a gente vê, quase não vê pessoas andando nas ruas aqui, é por medo? Medo, super medo. E os comércios que existem é tudo na base da grade. Senão não tem como funcionar? Não tem como funcionar. Agora, a polícia não tá passando aqui, a polícia não consegue conter a ação dos bandidos? Infelizmente não, agora recentemente mesmo aqui na parada de ônibus, a minha vizinha aqui de frente foi roubada. Só não roubaram mais, me chamam, celulares porque tava escondido. Porque se tivesse visível, tinha levado tudo. Essa aqui é a Alameda do Capim. Faz jus, o nome faz jus à situação que a gente vê. Olha o capinzal, o matagal que toma conta aqui dessa Alameda. Só que aqui os bandidos, eles estão fazendo uma espécie de arrastão. Essa casa aqui, essas três casas foram roubadas na mesma noite. Essa aqui da esquina, essa outra também aqui e essa outra que está a Silvana. Esse barulhão de cachorro é uma forma de avisar que a coisa tá complicada. Complicada, tá complicada. E eu fico aqui o dia inteiro com o meu filho, qualquer barulho eu corro aqui e venho olhar quem que é, né? Porque tá muito difícil a gente. Além de tudo, esse matão aqui na frente, né? É meio... Agora, o que acontece? A Silvana e os vizinhos viajaram agora no final do ano. Aí você tava viajando quando recebeu um recado do vizinho dizendo o quê? Ela mandou um zap no meu celular falando que tinham roubado nossas casas. Aí eu, ai meu Deus, será que você entrou na minha casa, né? Que a gente nunca quer que isso aconteça com a gente também. Aí eu, vizinha, mas entrou na minha casa? Aí ela, entrou na nossas casas. Aí eu tinha até deixado minha TV aqui com o vizinho, que ele falou que não ia viajar. Ah, peraí, você pegou, com medo de ser roubada, você pegou a sua TV, deixou na casa do vizinho. O problema é que o bandido entrou em todas as casas? Todas as casas. Aí meu vizinho, eu achei que a casa dele era mais segura, que ele colocou um portão e tudo, né? Aí deixei, vizinho, você não vai viajar? Eu posso deixar minha TV com você? Ele falou, pode. Aí deixei, quando eu ligo pra ele, vizinho roubou minha casa, aí ele ia a minha também. Ah, eu entrei no desespero. O que é que eles fizeram pra entrar aqui na sua casa? Ô, Lóris, eu não sei te falar, assim, realmente como que foi. Eu sei que tinha marca de pé aqui em cima. Ah, marcas em cima aqui. Isso aqui, ó, que a gente pode ver, isso aqui são marcas de pés. É, o portão da minha vizinha, eles estouraram aqui a fechadura. O meu, eles entraram, eu não sei como, acho que eles pularam o muro. Não sei te informar como que foi. Bom, aqui na casa, eles estouraram aqui o cadeado, estouraram aqui a fechadura e entraram aqui. O morador já tem grades aqui nas janelas, grade aqui na porta e mesmo assim os bandidos entraram. Aí abre essa grade, os bandidos arrebentaram as fechaduras, quebraram vidros, né? E arrebentaram essa porta para entrar aqui nessa casa. Olha aí, ó, tudo amassado aqui, ó, de fora a fora. A gente vê que eles amassaram aqui o portal para abrir essa porta. Olha aqui, Sidney, como é que ficou. Olha aí, ó, eles certamente utilizaram uma barra de ferro, alguma coisa aqui, ó, para entortar a porta. Olha como é que ficou a porta toda torta para entrar aqui na casa. Vou parar a televisão dele aqui. Essa aqui é outra que ele comprou. Foi o amigo dele que emprestou para ele. Então, essa é a porta do quarto que estava escondida a sua TV. A minha TV. Entra aqui, Sidney, para você ver de perto. Olha a situação que ficou essa porta aqui, ó. E foi, eles arrebentaram a porta para entrar nesse quarto. Aí a outra TV que os bandidos levaram ficava ali, ó, na parede, onde tem a marca. Que era uma TV grande, né? Ficou só a marca da TV. Eles tiraram daí. E alguns moradores aqui, eles acreditam que muitos criminosos que estão agindo aqui do lado do recanto seriam moradores ali, ó. Do outro lado já é o balneário. Como tem algumas casas bem na parte alta, os moradores suspeitam que alguns criminosos ficam observando a movimentação aqui. Esse morador que não quer ser identificado, ele já foi vítima duas vezes. Nas duas vezes, os bandidos seriam lá do outro lado do balneário. Ele vê quem sai, quem entra. Esse mato também ajuda muito aqui, porque é muito sujo aqui, não limpa. Às vezes, a maioria das vezes aqui, o vizinho, nossa, que roça aqui. Ele começa lá e termina lá em cima, lá sozinho. Ele tentou aqui com a tábua, com as tábua. Esse muro dessa altura aqui? É. Aí o outro fez escadinha para ele, ele subiu e pulou lá dentro, lá. Olha a altura do muro que os bandidos teriam pulado aqui também. E depois eles teriam quebrado o motor do portão, né? E eles vieram até aqui e arrombaram, abriram primeiro a janela. Ele levou televisão, secador, chapinha de cabelo. Levou tudo que ele podia levar, ele levou aí de dentro do quarto. Ele revirou tudo, quebrou meu guarda-roupa inteirinho. Quebrou cama. Olha, todo dia é um assaltado aí. É um vizinho do lado direito, vizinho do lado esquerdo. Todo mundo aqui é assaltado. Aqui nesse quarteirão inteiro, todos os moradores estão falando a mesma coisa. Todos os moradores já foram vítimas. Então aqui tá perigoso. Não, muito perigoso. Aqui é difícil você encontrar um que não foi assaltado aqui ainda. Minha casa mesmo fica vazia agora, não tem nada aí. Então você até evita comprar as coisas? Não tem não, só tem a cama pra dormir lá e pronto. Que eu fico trabalhando o dia todo, né? Não é uma recompensa. Quer dizer, não tem o prazer de ter um equipamento ou uma TV em casa? Não consegue viver bem não, não tem como não. E não são apenas os moradores que sofrem aqui no recanto do bosque, não. Os comerciantes também estão sofrendo. O Joaquim, ele colocou essa grade aqui na panificadora dele, depois de sofrer dois assaltos. Foram dois assaltos, aí você acabou colocando a grade, Joaquim? Coloquei a grade. Não dá pra continuar, né? Porque como é que foram esses assaltos antes da grade? Não, antes chegaram, bandido de moto, um desce, né? O outro fica na moto, rende. Na época minha irmã tava no caixa. E levo o que tem no caixa e vai embora. Segurança zero, né? E aqui a pessoa chega e pede aqui pelo buraquinho aqui. É, e depois dos dois assaltos eu coloquei a grade e eu atendo aqui atrás das grades. Hoje o comerciante brasileiro trabalha atrás das grades, né? Se você quer trabalhar, você tem que se virar. Ou você trabalha atrás das grades ou você vai pedir esmola. Fazer o quê? As pessoas, se quiserem comprar, vai ter que aceitar essa situação de grade, né? Afinal de contas, todos os comércios da região minha aqui, todos têm grade. É uma maneira que eu encontrei de trabalhar mais seguro. Não quer dizer que eu tô totalmente seguro, né? Mas eu achei aqui a grade uma maneira de eu conseguir trabalhar um pouco melhor. É decepcionante viver numa cidade onde um empresário, onde um comerciante tem que trabalhar atrás de uma grade? Muito, né? Porque os impostos que o cidadão brasileiro paga hoje é muito pesado. E aqui assim, o Joaquim tá atrás das grades, chega aqui por gentileza, o senhor chegou aqui pra fazer compras? Um cafezinho. Então aqui o comerciante tá atrás das grades, o morador tá trancado dentro de casa? Trancado dentro de casa. A polícia passa aqui ou não? Passa, aos 5 anos. Mas o bandido é mais rápido? O bandido é mais rápido. Aqui nessa distribuidora de bebidas e mercearia, o proprietário acabou criando uma espécie de jaula para que ele possa conseguir trabalhar. Aqui ele colocou essa grade, que tá aqui um pouco pra frente, e ele não fica aqui na frente não. Olha aqui, tem uma campainha, aperte para melhor atendê-lo. Aí a pessoa aperta, chega aqui por gentileza, o proprietário, ele já foi vítima de 4 assaltos e 2 arrombamentos. É o bandido solto na rua e o cidadão bem preso, jaulado igual vocês estão vendo. Como é que é trabalhar atrás de uma grade assim? Rapaz, é muito chato, né? Porque não tem segurança, viatura que ninguém vê, é raro ver uma viatura. Me explica o porquê desse recuo aqui, dessa grade. Pode chegar aqui. Esse recuo é o seguinte, é porque às vezes chega um cliente aqui, quando é conhecido, aí a gente cobra, atende o cliente mais civilizado, e quando é uma pessoa extrema, a gente tem não olhado a primeira e cobra adiantado. Então você fica ali, meio que afastado. Meio que afastado, porque já fomos assaltados várias vezes. Aí você chega aqui, porque aqui você tem uma visão de quem está vindo aqui na lateral. Uma visão de quem desce e quem sobe. Olha aqui, como ele fica bem na esquina, se for uma pessoa desconhecida que chegar aqui para comprar alguma coisa, dali, do recuo, ele já observa se é uma pessoa conhecida ou não, e aí dependendo você nem atende. De repente não. Aqui no Recanto do Bosque é toque de recolher mesmo. Aqui é, aqui deu depois das 6 horas, 7 horas, meu amigo, só deu sábado. Isso que o Francisco está dizendo aqui é uma reclamação que a gente ouve, tanto de comerciantes quanto de moradores aqui do setor Recanto do Bosque. O que eles cobram é mais atenção da polícia militar fazendo um trabalho preventivo, mas também da polícia civil investigando os crimes que acontecem aqui na região, seja assalto, seja arrombamento, ou então abordagem no meio da rua, aqui no Recanto do Bosque, onde os moradores garantem que existe uma espécie de toque de recolher. Determinados horários aqui, ver um morador na rua é a coisa mais rara que existe. com a gente que se deu para baixo, até mais um5 mil trca. Tempo do Bosque. E aí E aí O que é isso? E aí Obrigado.